Agora vamos falar sobre arte. O Núcleo de Arte e Cultura aqui da UFRN está com mais uma exposição. Dessa vez de um antigo grupo muito importante da Universidade. Vamos conhecer? Visitando o passado e construindo o futuro é a mais nova exposição do Grupo Universitário de Aquarela e Pastel. Conhecido como GUAP, o grupo que tem uma história gigantesca na universidade como projeto de extensão, promovendo a arte e incentivando a produção artística. A exposição repleta de tons e cores e a história do Grupo Universitário Aquarela e Pastel, visitando o passado, construindo o futuro. Mostra diversas obras de artistas que estão e que já passaram pelo Grupo Universitário. A gente está fazendo 23 anos, então a gente precisa refletir sobre toda a nossa história. Então foi a partir daí que a gente resolveu que esse ano a gente ia fazer esse retrospecto de obras e exposições, contar um pouco da história do GUAP. A gente fez uma convocação ao grupo que trouxesse obras ao longo dos anos, não fossem obras só atuais, as obras mais antigas eram muito bem-vindas para contar a história do grupo. E as pessoas trouxeram dessas três a cinco obras e a gente convidou um grupo para fazer a curadoria, composto por L.D. Alencar, que é a coordenadora da galeria do NAC. Vicente Vitoriano, o ex-coordenador do GUAP. Isaías Ribeiro, que é um artista da cidade, conhecido. E Oswaldo Oliveira, que é um dos participantes do grupo. Muito interessante, muito importante ver o passado e o presente e as formas contemporâneas de arte que estão sendo introduzidas, também com a arte digital. Em exposição, desde o dia 22 de fevereiro, conta com obras de 28 artistas, cada um com seu toque e diversas expressões. Atualmente, o grupo conta com professores e alunos da UFRN, artistas e membros da comunidade externa, interessados na produção de artes visuais. Fundador do GUAP, o professor Vicente Vitoriano, nos conta um pouco da história do grupo. Ainda na década de 80, nós começamos a ofertar cursos de extensão, com as técnicas de aquarela, de guache, de pastel. E foi surgindo essa ideia de manter permanentemente essas reuniões. E isso em 2001, a gente formalizou, institucionalizou o grupo e desde lá a gente vem trabalhando. A princípio, os participantes eram ex-alunos desses cursos de extensão e logo em seguida a gente começou a fazer essas seleções anuais, de admissão de novos membros. E atualmente a gente está com mais de 30 membros, é bem variável. Sendo um grupo de extensão da Universidade, o GUAP trabalha juntamente ao NAC, sempre com ações, cursos, reuniões, eventos e oficinas para os integrantes. A exposição se encerra no dia 21 de março. Está disponível de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, na Galeria Convivarte, no NAC. A gente vai abrir agora em março, todo ano a gente abre uma seleção para novos integrantes, então sintam-se convidados. Eu queria adiantar um evento que a gente vai ter, que é o quinto encontro internacional de aquarelistas de Natal. A gente começou em 2020, durante a pandemia, que era totalmente virtual, hoje a gente está fazendo os encontros presenciais, a gente já vai fazer o quinto, vai ser em junho, de 27 a 30 de junho, e vai ter uma exposição durante o evento. Então também qualquer pessoa que queira aprender aquarela, não precisa ser artista, basta querer aprender, pode se inscrever no evento, porque o evento é feito de palestras, de oficinas, de demonstrações, tudo sobre aquarela.